Então gente, essa é a igreja Nossa Senhora do Carmo, turistas, aqui deixa eu falar, eu também sou de Belo Horizonte, a gente vê muitos restaurantes, tem a Vila do Cristo aqui na esquina, e se você for aqui começar a descer, a primeira rua esquerda, você vai começar a descer, a direita é o restaurante do Zé do Lindolfo. Zé do Lindolfo. É, por aqui, indo aqui. Você vai aqui, vai nessa rua, é a primeira que descer, você começa a descer, a direita. Ah, é boa informação do senhor. O melhor restaurante que descer. Boa informação do senhor, que a gente ia procurar mesmo um lugar para almoçar. Pois é, na tecida, você começa a descer, você vem a direita. Tá, vou procurar lá. Obrigada pela informação. Oi? Eu sou de hoje. Eu sou de Valença, no estado do Rio. Não, eu conheço. Conhece, dona? Tem, é, isso mesmo. Nós somos de lá. Viemos longe, conhecer Serro. É um prazer. O prazer foi todo meu. O senhor Adélio, o senhor? Genaro. Prazer, seu Genaro. Você foi embora? Por provê-lo? Não, daqui a gente ainda vai para Milho Verde, que é distrito, né? Isso. Vai São Gonçalo também. São Gonçalo também é bonitinho? É seis quilômetros depois de Milho Verde. É. E é muito mais conservado. É. Porque a história aqui tá muito linda, né? Muito preservado. Gente, olha aqui, olha, faz um... É lindo. Tá muito bonito aqui. Fiquei apaixonada nessa cidadezinha de Serro. Pois é. E a, nós temos uma fazenda aqui, não? É. Ah, é? Ah, eu vi no Rio de Aquitinhonha, eu vi. Nascente do Rio, né? Eu vi. Que legal. Foi um prazer, tá bom? Vamos, vamos lá. É isso aí, gente. Já indicaram pra gente agora um excelente restaurante pra gente almoçar. Vamos lá buscar a nossa quentinha. Aqui nós temos Serro, ó. Lá em cima, naquela escadaria Igreja de Santa Rita. Aqui nós temos a Prefeitura. Vamos continuar. Explorando a cidade. Tchau, hein? Tchau. Com Deus, viu? Fica com Deus também. Gostei muito da senhora. Eu também gostei muito da senhora. Que Deus te proteja e te abençoe. Amém. Abençoe a senhora também. Obrigada. Vamos voltar de viagem. A gente vai voltar de viagem. Vamos voltar sim. Tá bom, obrigada. Oxe, cadê o homem? Cadê seu pai? Seu pai subiu aquela escadaria ali? Carambolas. Esperar ele aqui embaixo. Não vou subir isso não. É muita escada, meu Deus do céu. Cadê a sombra, né, Miguel? Cadê a sombra? Cadê a sombra, né, Miguel? Cadê a sombra? Cadê a sombra, né, Miguel? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto